O projeto Agente Mirim da Defesa Civil, que foi selecionado aqui em Blumenau para receber um prêmio de boas práticas municipais. Olha que bacana, da FECAM, que é a associação dos municípios, a federação, na verdade, dos municípios de Santa Catarina. A gente vai mostrar uma reportagem sobre isso agora, um ótimo exemplo, hein? Balança aí pra mim. São 10 anos formando cidadãos mais responsáveis e conscientes em Blumenau. Jovens que se formam verdadeiros agentes de proteção e prevenção, com conhecimento para compartilhar e ajudar o próximo. Durante o ano, as crianças participam de diversos treinamentos, sendo integradas as forças de segurança presentes aqui no município. Aqui, por exemplo, além de visitar toda a estrutura do Corpo de Bombeiros Militar de Blumenau, as crianças também aprenderam manobras de primeiros socorros, que são essenciais para salvar vidas. Primeiramente, é passado como acionar os serviços de emergência e noções básicas de como eles devem agir até a chegada de um socorro especializado. As crianças são o nosso futuro e, dissipando essa informação, a gente trabalha muito forte na questão de prevenção. E é por formar cidadãos responsáveis que o projeto Agente Mirim de Defesa Civil de Blumenau foi selecionado para receber o prêmio de boas práticas municipais da Associação de Municípios de Santa Catarina. Um prêmio que abrange diversas áreas, como saúde, educação e cultura. Todas essas áreas cumpridas pelo projeto blumenauense. Isso nada mais é que o reconhecimento da importância dessa iniciativa para com a cidade, para com o estado de Santa Catarina e para com o Brasil. Blumenau é considerada uma das cidades exemplos em termos de estrutura e defesa civil. E esse programa, além de ser considerado escolhido entre todos os municípios de Santa Catarina como um dos exemplos de boas práticas, ele já havia sido reconhecido em 2019 pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional do Governo Federal, também como um modelo de boas práticas, porque ele é de baixo custo, fácil, replicabilidade e impacto social muito grande. Estudantes de 17 escolas de todas as regiões de Blumenau já foram formados pelo projeto, entendendo o papel de proteção e prevenção a desastres e a importância desse conhecimento para a sociedade. E o grande objetivo é tentar mudar o adulto através da criança, fazer com que o adulto tenha uma percepção de risco maior através desses ensinamentos que nós repassamos à criança, para que eles possam disseminar isso na sua família, na sua comunidade e aonde eles estiverem morando. A Raíssa, por exemplo, está se formando agora no projeto e com um sorriso no rosto, destaca que vai compartilhar o que aprendeu com toda a família. Está sendo muito legal, é tipo, muito assustar efas para fazer, mas também muitas coisas legais e divertidas também. Está aprendendo bastante? Vai repassar o que está aprendendo para os amigos, para os pais, para os tios? Sim, vou passar tudo para minha mãe, para o meu pai, estou aprendendo bastante, vamos aprender bastante coisa do que a gente já aprendeu.